Olha, o Vaticano vai estar movimentado nesse final de semana. No domingo será o encerramento do Ano Santo da Misericórdia com o fechamento da Porta Santa na Basílica de São Pedro. A nossa equipe preparou uma reportagem lembrando as visitas surpresas conhecidas como Sextas-feiras da Misericórdia do Papa Francisco. Sextas-feiras da Misericórdia. Doze gestos bem concretos realizados uma vez por mês pelo Papa Francisco durante o Ano Santo. Obras de misericórdia que manifestam o amor de Deus por quem é marginalizado. Tudo isso me fez tocar com as mãos na grande humanidade do Papa Francisco. Ver sua comoção, porque em muitos momentos ele se comoveu como quando abraçou pessoas com necessidades especiais. Quando pegou no colo um bebê que saía da incubadora. Quando uma menina pegou em suas mãos. Quando consolou um grupo de jovens que se recuperava de vício de drogas. Ou mulheres libertadas da escravidão da prostituição. Neste ano o Papa Francisco ensinou ao mundo que Deus está sempre com os braços abertos para nos receber. Mas não basta experimentar a sua misericórdia. É necessário estendê-la, especialmente a quem mais precisa. Dom Fisichela foi responsável por organizar as iniciativas do Ano Santo. Ele esteve com Francisco em todos esses momentos. A preparação destes momentos foi feita em absoluta descrição. Com muita reserva, eu avisava 15, 20 minutos antes. Eles nem acreditavam que em poucos instantes chegaria o Papa. Mas era assim. Devo dizer que a emoção que vi nos olhos daquelas pessoas me tocou. E quando o Papa chegava, tudo se transformava. Gestos admiráveis ao nosso alcance. O Papa ensina que não devemos procurar realizar nada de extraordinário. As pessoas mais próximas a nós são as que precisam de nossa ajuda. A prática das obras de misericórdia pode causar uma revolução no mundo. E o mundo bem que precisa. Eu destacaria, por exemplo, algumas viagens dele também. Porque ele escolheu fazer viagens neste sentido para levar, digamos, a paz. Ou levar o sentido da misericórdia em lugares onde há dificuldades. Por exemplo, Afeganistão. É impressionante porque não é que tem um grande número de católicos lá. Mas ele foi para um diálogo entre religiões. Foi para um momento de dizer nós podemos construir a paz. Esse gesto que ele fez também de ir à Suécia agora, para os 500 anos da reforma de Lutero. Toda uma visão que está amadurecendo de que nós somos antes de tudo, irmãos. Misericórdia 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 Misericórdia